Oi, Rodrigo da Jornada do Whisky aqui. E antes de você comprar um Thalysker 10 anos, eu vou te falar se vale ou não a pena comprar ele. E tudo o que você precisa saber. Ah, eu não quero ver o vídeo todo. Vale a pena comprar. Ah, eu não acredito em você. Ah, vai ter que ver o vídeo todo, não é mesmo? Olha, eu li aqui mais de 10 livros. Né? Assim, estudei bastante sobre o produto e vou te falar tudo o que você precisa saber antes de comprar um Thalysker 10 anos. Vambora. Bom, primeiro eu vou me servir um Thalysker 10 anos aqui porque seria um absurdo falar dele sem estudá-lo, né? Eu trouxe aqui um bloco de notas, uma caneta e eu vou mostrar aqui agora pra vocês tudo o que eu aprendi sobre o Thalysker 10 anos pra que você não precise estudar tanto assim e tenha certeza da sua compra, tá? Então vamos lá. Primeiro as coisas que a gente pode descobrir do Thalysker 10 anos estão na garrafa. Antes mesmo de beber, de provar, de ver qualquer review, faça isso com seus uísques. Ó, analisando uma garrafa. Nem toda garrafa tem embalagem, tá bom? Então não fica aí Ah, porque eu comprei, não tem embalagem e tudo mais, não dá pra fazer isso com todos os uísques. Então, algumas coisas vão estar reveladas na embalagem, nem todo uísque tem embalagem e outras vão estar reveladas na garrafa. Vamos ao que interessa. Primeiro estudo. Tipo de uísque. Ele é um single malt escocês. Single não significa solteiro, tá bom? Presta atenção. Significa que ele é feito numa única destilaria. Malt significa que ele é 100% cevada maltada. Escocês é porque ele foi feito na Escócia. Não é muito difícil, não é mesmo? Ah, Rodrigo, mas isso é bom, isso é ruim. O que significa isso? Significa que ele é uma categoria de uísque. Single malt. Existem outras categorias de uísque. Tem bourbon, tem centeio, tem blended. É uma categoria de uísque. Se isso é bom ou ruim, aí fica pra um outro vídeo, tá bom? Segundo. Qual é a idade dele? Tem idade declarada ou não tem idade declarada? Tem. Aqui no Brasil a gente tem o Thalysker 10 anos. Isso significa que o uísque de menor idade aqui dentro tem 10 anos de idade. Então perceba, uma única destilaria não é um único barril. Gente, por favor, né? Imagina milhões e milhões de toneladas de Thalysker 10 anos são vendidos todos os anos. Num único barril? Impossível. Então são vários barris de uma única destilaria. Então o que eles estão falando é o seguinte. Todos os barris que existem nessa destilaria chamada Thalysker, o mais novo foi de 10 anos. Pode ter uísque de 15 anos aqui, de 20 anos, de 30, de 50, sabe Deus? Claro que não vai ter uísque de 50 anos, senão esse produto aqui ia ser caro demais, tá gente? Mas o mais novo aqui é 10 anos. É isso que ele quer dizer, tá bom? Terceira coisa. Teoro alcoólico. 45.8. Rodrigo, isso é bom ou ruim? Só para você te dar um parâmetro, a maioria dos blends de uísque que você está acostumado a beber tem 40% de teu alcoólico. E se você está acostumado a beber vinho, tem uns 14% de teu alcoólico. Se você está acostumado a beber cerveja, tem uns 5, 6% de teu alcoólico. Então, agora você pode fazer um parâmetro se isso é muito forte ou pouco forte. Afinal de contas, ele é um destilado. Quarta categoria, ele é um uísque turfado. Se você quiser saber um pouco mais sobre turfa, tem vídeos aqui no canal falando sobre isso. Mas é uma grande característica do Thalysker 10 anos. Ele é um uísque turfado. E que tipo de turfa? É uma turfa salgada. O uísque turfado, ele pode trazer notas medicinais, pode trazer notas metálicas, pode trazer notas de carne e pode trazer notas marítimas, salgadas. Nesse caso do Thalysker, ele é feito com notas salgadas. Preço. Qual é o preço do Thalysker 10 anos? 420 reais, num preço cheio. Tem lugar que vai estar 450, 500, tem lugar que vai estar na promoção. Vai ter alguém aqui que vai falar que comprou o Thalysker 10 anos por 200 reais em 1999. Mas, na média, é uns 420 reais. E lá na gringa, é muito mais barato? Não muito. Uns 350 reais lá na gringa, tá? Estava vendo aqui agora na Europa, está uns 70 pounds, 70 euros. Então não é tão distante do que está aqui. Porque você tem que imaginar o custo de importação, os impostos e, sei lá, pagar a operação que está vendendo aqui dali, né? Aluguel, salário e tudo mais. Não está tão distante, tão mais caro do que está lá fora não, tá bom? Esses seis pontos que eu acabei de falar para você, você consegue achar na garrafa ou experimentando ou numa rápida busca no Google. Não é nada demais. Mas, eu acho interessante você fazer esse checklist sempre que você for comprar o seu whisky. Que tipo de whisky ele é, qual é o preço, se está caro, se está barato, o que ele vai te entregar, ter ouro alcoólico. Tudo isso é muito simples de você ter acesso. Não necessariamente você precisa comprar o seu whisky no escuro. Mas agora o que mais importa é o que os livros têm a dizer sobre Thalysker 10 anos. Os 500 maiores whiskys do mundo. Eles têm duas páginas dedicadas à Thalysker aqui. A Thalysker foi fundada em Sky. Eles falam até no rótulo Sky. Ah, o que é Sky? Sky é uma ilha na Escócia super salgada. Porra, que escroto. É, mas é uma ilha na Escócia. Ilha, então, é rodeada de oceano, de mar. Traz tons marítimos ali, entendeu? Então, quando a gente fala que ela foi fundada em Sky, se você tiver um pouco de noção de geografia da Escócia, isso já vai te dar um norte da coisa toda. Se você guarde One Piece, skypeia. Thalysker foi fundada em Sky em 1830 por Hill e Kenneth McCaskill. Sei lá, não interessa. Ela era a única destilaria da ilha. A Thalysker sofreu muito até 1898, quando ela foi fundada com outra grande destilaria. E depois, em 1916, ela foi comprada em uma joint inventory entre Dewars, a Destilleries Company e a Johnny Walker. Um icônico single malt da costa oeste. Pungente, sei lá o que ele quer dizer com isso, acho que ele quer dizer as notas de pimenta que ele tem, um pouco de turfa e notas marítimas. 101 whisks para beber antes de morrer. Mais um produto da linha clássica Maltes da Diageo. O Thalysker há muito tempo elogiado por seus sabores bronzeados, diretos e firmes. O que seria um sabor bronzeado? É, de fato, um produto bastante forte. Pessoalmente, não é o meu favorito. Olha só. Ele botou aqui no livro e não gosta muito. Legal. De todos os Thalyskers, eu recomendo o padrão 10 anos. E logo em seguida, eu recomendo 18 anos. O Thalysker há muito tempo tem seus fãs. Em 1880, Robert Louis Stevenson o listou como uma das três bebidas reais. Aqui ele fala que no olfato você vai ter notas marítimas com um tom defumado. Que é literalmente o Thalysker é isso, né? Uma fumaça do mar, uma fumaça do oceano. Eu já falei que o Thalysker, ele me lembra muito um navio, uma caravela de madeira, a deriva no oceano. De repente, fritando uma carninha lá. Whiskypedia. Notas históricas. Fundada em 1830, a Thalysker passou por muitos problemas. Importar cevada e carvão e exportar whisky pelo mar era muito custoso. E eles já foram quase a falência duas vezes. Cara, eles estavam numa ilha. Meu irmão, vocês não têm noção que é 1830, 1800 e tanto, você ter uma destilaria numa ilha. Isso não é coisa de quem bate bem na cabeça, você entende? Olha só que legal, Thalysker é um dos single malt mais antigos que a gente tem aqui. Isso é importante você saber, isso tem uma força histórica muito grande. Cara, um whisky de uma destilaria numa ilha lá na Escócia, fria pra cacete, com todos os adventos, quase faliram, desde 1800 e tanto, e tá vindo desde então. E foi nomeado diversas vezes como uma joia da Escócia. Você vê a força que é isso? E os whisky da destilaria Thalysker são utilizados nos blenders da Johnny Walker. O Green Label, por exemplo, tem Thalysker escrito lá, ó. Aqui a gente utiliza Thalysker. Então se você gosta muito do Green Label, muita coisa dali é da destilaria Thalysker. Onde está o seu Deus agora? Se você tem interesse em literatura e em whisky, quer ler um pouquinho mais sobre whisky, aprender um pouco mais, não só ouvir do que eu tô falando e ler, você pode ir aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, que eu vou botar o link ali da minha loja. E eu vendo esses livros aqui pra você. Tá bom? Alguns deles são em português, então, manda ver. Assim como o Thalysker há 10 anos, você também consegue comprar lá. E aí muitas vezes ele tá em promoção. O Guia do Malte Whisky. Já potente como um vulcão. Não é pra tanto, ele não é tão forte assim. Ele é apimentado e tem uma turfa ali, mas não é. Calma, não se assuste. Mas a poesia é uma coisa bonita, né? Thalysker ampliou seu impacto em anos recentes, com a adição de novas séries. É um malte singular, tem um caráter único, picante a ponto de sair fumaça pelas têmporas. A frase explode no paladar é um dos slogans usados pra certos uísques pelos especialistas. Sem dúvida, tinha o Thalysker em mente quando inventaram a expressão. A lava de Kulins. Que que é isso? Kulins não é o que você está pensando. São as montanhas de Skye. A ilha natal de Thalysker. É a ilha que a destilaria da Thalysker tem. Lá tem umas montanhas vulcânicas e a galera fez essa associação, né? Pena que aqui na língua portuguesa esse nome fica muito sugestivo, né? As lavas de Kulins. Ô, Felipe, vem cá ver se isso aqui tem gosto de lava de Kulins, por favor, rapidinho. Só dá a sua opinião sincera. Te ama pra cá, talvez isso aqui esteja te cobrindo. Você me perguntou? Se tem gosto ou cheiro de lava de Kulins. Isso é vulcânico. Isso é uma bomba que explode na tua boca. Tem e eu gosto. Pode ser uma piada essa? Pode. O Thalysker tinha um rótulo de 8 anos e aí muitas pessoas reclamavam do seu paladar seco. E a versão de 10 anos que agora a gente tem é muito mais redonda e oleosa. Eu realmente acho o Thalysker bastante oleoso. Apesar de toda essa pimenta, essa fumaça e tudo mais, eu acho ele um whisky oleoso. Eu não acho ele seco. Então, talvez tenha sido pro bem que eles tenham saído do Thalysker 8 anos pro Thalysker 10 anos. Talvez esses 2 anos faz toda a diferença no whisky, né? Aqui, olha só o que ele fala que ele encontra no paladar. Doçura, azedo e uma pimenta ardida. Cara, eu não acho esse azedo engraçado. Eu acho isso muito interessante. Quando você tem as degustações de outras pessoas, é importante você saber se você encontra aquilo ali ou não. Não é uma competição. É uma comparação. É um compartilhamento de informações. Não se sinta ofendido nem obrigado a achar as notas que uma outra pessoa achou. Cada um tem a sua experiência. E o Thalysker 10 anos com certeza vai te trazer muitas experiências explosivas. Do Whisky Classified. Olha só. A destilaria foi destruída por fogo em 1960 por causa de um acidente. A destilaria foi refeita em 1962 e renovada em 1998. Cara, é isso que eu falo. Você vai estudando sobre whisky e olha quanta riqueza de histórias e detalhes que você vai encontrando. Aí eu fico assim, cara, tá barato. Na boa, tipo assim, R$420,00. Sendo que na promoção, às vezes, você encontra ele por R$350,00. Tá barato. Uma destilaria única numa ilha lá no cu da Escócia. Já teve fogo, já foi à falência. Porra, foi comprada duas, três vezes por empresas diferentes e continua ali fazendo e um whisky de qualidade, cara. Qualidade mesmo. Uma coisa assim incrível. E, cara, é uma das bases da Johnny Walker. Principalmente do Green Label. Tem noção disso? Assim, não tem como não se encantar por essa história. E é isso que eu falo. Quando a gente bebe whisky, a gente não bebe só o líquido do whisky. Não é uma questão de você beber pra ficar doidão. Pelo menos não é a minha onda. É muito sobre você compartilhar cultura, compartilhar histórias. E isso, pra mim, é o verdadeiro sabor do whisky. Não necessariamente ficar acertando nota, porque eu tenho um nariz de ouro, porque eu tenho uma boca de prata. É legal, é divertido, é interessante. É uma experiência sensorial única. Nenhum outro destilado ou bebida no mundo te oferece esse tipo de experiência sensorial, de paladar, de olfato. E isso é muito rico. É por isso que sobrevive por centenas de anos. É por isso. Porque é um produto único no mundo. É uma iguaria. Mas a minha paixão e interesse vem daqui, dessas histórias, da cultura. E eu queria que vocês começassem a ter esses insights, principalmente antes de comprar um whisky, e julgar o preço do whisky. Whisky a Tasting Course. Esse cara aqui é um livro de degustação. É tipo um curso em livro. Aqui ele basicamente fala que você pode substituir um Thalysker 10 anos por um Balmore 12 anos. Então fica aqui a dica. Se você já tiver um Thalysker 10 anos, pode comprar um Balmore 12 anos. Se você, por qualquer razão, não se interessou por tudo que você ouviu aqui, mas ficou curioso, mas está com medo, mas não sei, Balmore 12 anos. O livro do whisky. Ele está um pouco defasado, tem uma coisa ou outra ali que precisa ser atualizada, mas ainda assim é um bom livro. O registro da indústria do whisky escocês de 1823 listava sete destilarias licenciadas em Sky, e nenhuma delas sobreviveu, com exceção da Thalysker. Em 1857, a Thalysker foi vendida por apenas 500 libras. Imagina! Se bem que 500 libras em 1857 não é 500 libras hoje. Mas, meu irmão, imagina você poder comprar uma destilaria tão forte e bonita, com essa história toda e resiliência que a gente está vendo da Thalysker por 500 libras. Quais são as oportunidades que nós temos hoje de comprar coisas muito baratas que daqui a 100, 200 anos vão estar, assim, fazendo diferença na nossa vida? Bom, então, gente, o que a gente descobriu aqui sobre o Thalysker 10 anos? Ó, ele é um single malt escocês, com 10 anos de idade declarada, com 45,8% de teu alcoólico, turfado, salgado, vendido a 420 reais aqui no Brasil, em média. A gente descobriu que ele foi fundado em 1830, a única destilaria de uma pequena ilha na Escócia, uma ilha chamada Sky, que, por um acaso, vem escrito na embalagem, na garrafa. A destilaria já pegou fogo, já foi vendida duas, três vezes, por 500 libras, ninguém queria, mas as pessoas que estavam lá criando Thalysker não desistiram do Thalysker e continuaram fazendo Thalysker. E os whiskeys da Thalysker são um dos fundamentos do Green Label e da Johnny Walker como um todo. Então, pra tudo isso, eu diria que é uma história muito bonita e que vale estar na sua adega, vale você ter esse guerreiro resiliente, quase um viking, na sua adega. Comenta aí se você gostou da história do Thalysker, se você gostou desse programa, se você gostaria de ver outros rótulos nesse programa aqui. E qual é o próximo rótulo que a gente tem que fazer o antes de comprar? O comentário mais curtido sobre o rótulo do próximo episódio vai ser o que eu vou escolher. Então, comenta aí, senta o dedo no like dos comentários, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, seja membro. Muito obrigado. Até a próxima. E não se esqueçam da lava do cooling.